Blue side, hein, mano, de novo DRX Será que eles vão pegar essa carminha aí, Revolta? Dá na mão desse rascal aí, Bagri? Dá pra dar, hein Brucer que é doido pra cobrir LLA Eu não vou dar uma de revolta aqui, não Mas é eu e você sabe quem, né Dudão, 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 Dudão Não, é eu e você sabe quem O Exotic é culpado quantos LLA a seguida? Quantos já existiram? Desde 2013 Vocês tiveram que ganhar quem do wide card em 2016? Da Lion Gaming? Da Lion Gaming Que era o Seiya e o Woj Era um time forte Acho que foi o último time forte, né, que teve na LLA Mas a gente teve que ganhar da Lion 2017 foi o Tyruf É, pai, a gente teve que ganhar da Lion A gente teve que ganhar da Hard Handle, né, que era o Busnox A gente teve que ganhar da Dark Passage, né, que era o time do Caps e do Zerksy Só que estavam sem o Caps e o Zerksy, né Só que foi pior Porque o Kyrie e o Kirei e o... Eu acho que o Jogar até melhor que eles É... E a gente ganhou da Chiefs também Pra passar Não vai ser um draft Porque eu acho que agora eles botam a Karma Mid O que que tá acontecendo, velho? Esses Lucian Milho não tão conseguindo ganhar de Senna Nautilus E os caras insistem Na mesma coisa Baneiram o Hway Aqui eu banei a Cork Só pra ele não pegar O Setup não pegar Cara, mas eu acho que eles não ligam muito pro Cork do Setup, né Não, óbvio que não Eu falando que o próprio time dele quer banir o Cork, tá ligado Ó, e baniram Caralho, baniram Ah, é Cork contra Zer, né Talvez Mas vai ter Shinzao e vai ter Lee Sin agora Pô, a LCK parece que tá preferindo os junglers mais agressivos no Nerd Game Sim Isso é true Seju também tá ban, né Acho que os dois jogos estavam ban Ah Lee Sin Lee Sin Liga a história dos celulares contra a Begictus Quer saída Eu não sei, mas Uh Nenhum Seja Vamos ver Seja 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 Ini O Emílio precisa de Jango Tank. O Ione! É Double Flex isso aqui, tá? É, eu acredito... Eles não vão botar essa Karma top de novo, vão? Ô, Brussin! Hã? Caçante! Ele apanha pra Karma, peita o Ione. Na moral, Caçante aqui, né não? É bom? É bom, é bom, é bom. É bom, é bom. Eu gosto. O Brussin, você lembra do cara que subiu na... na árvore pra tirar uma foto do Uzi no CTDDG? Certo, lembro. O que que tem? Mano, tipo assim... Parecia que os caras da China era tipo o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Tipo os pro players, né? Tu subiria na árvore pra tirar a foto do Ronaldinho Gaúcho se ele tivesse no CT? E lá é ele, Doug. Não subir árvore nenhuma não. Tu quer subir no tronco? Tá. Tá. Não, e tipo assim... Se o cara subiu no coqueiro da EDG pra tirar foto do Uzi... E o mendigo subiu na janela... Pra ver o Dudes, o Dudes é o uso do Brasil? É... É... E que fica essa aí? E começou o jogo! De novo, Revoltinha. Karma top. É... Eu não gosto. Mas é cacete, né? É cacete. É, ela vai bater muito nele, né? Até que chega um ponto que ele ignora ela. E ela tá de cometa... Tá de cometa, Revoltinha. Que eu te falei lá. O cara chegou no chat agora. Como assim? Minha gente tomou 2-0. Foi humilhada, tá? Humilhada. Esse setup tem um in-rate boa de Ioni, tá? Cara, preferi de novo o draft da DRX, mano. Sério? Só que a KDF é um time melhor. É porque eu não gosto de Senna, assim... Tu é hater de Senna? É, eu sou hater de Senna. Tipo, minha opinião é meio... É meio... Não leva tão em conta esse jogo, tá ligado? Hum... Não gosto muito de Karma com o Maokai, velho. Preferi um jungle mais agressivo. Ah, mas tem que ter um engage, mano, com milho. Um jungle tank, tá ligado? Não tem como. Pior que hoje, guys. Tivemos 4 Sennauxos, né? Antes desse jogo tivemos 3. E todas ganharam. Verdade. Todas Sennauxos ganharam. Eu imagino que isso é direto. Caralho. Hum... Olha. Ai. Toma. Ai. Toma. Ai. Caralho, mano. Rapaz. Dano da porra, velho. É o último jogo de hoje. Se a KDF ganhar, sim, guys. O que é realmente legal com esse tipo de problema que vimos com o KT, é que você tem um Cassante, então você tem uma muito forte linha. E a Cassante está farmando aqui? Não, o Nautilus. A Cassante está farmando que o Nautilus não conseguia. Isso é da hora, né? É. Que os dois vão sem item de suporte, né? Mudou nada. Toda vez alguém pergunta, sem item de suporte, guys. Alguns jogadores estão preferindo pegar o item, tanto Doran's Ring quanto Doran's Shield, para você ter uma lane phase mais forte e no primeiro B pegar o item de suporte, tá? Isso é normal. É isso. Não é lunático. Fica um pouco atrasado para pôr Ward no mapa? Fica. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Joga para longe, joga para o alto, joga na pita. Se vocês tiverem um doozinho no bot aí, depois testem isso aí na sala de vocês. Vocês vão gostar. O Bruce. Dá o papo. E o cara que subiu no qualquer DDG? Ah, cala a boca, mano. E tu viu, mano? Ele subiu só para tirar foto com... Só para tirar foto do Uzi no CT da EDG. É, mano. Os caras pareciam o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho, pô. Cara, burro. Rerun? Revolta já tá bêbado, guys. Tá no carnaval ainda. Epa. Tomamos o gank do Singed aqui, guys. Ai, cara. Não aguento, não. Vou fazer um experimento. É, mano. É, muito bom start para eles. Não tem muita acção, não tem uma... Grazie, wild fight sobre o primeiro set de bugs. Que nós, pessoalmente, Na parte global, nunca realmente queremos ver. Zetap pegando uma boa ward aí. Deixando onde Kaz está. Vai te dar um tono de... Oh, pegou a larva free, tá? Não teve Drake, não teve nada. Até agora o early game está bem bom para DX. Então um gol de melhor também, mas o jogo passado estava do mesmo jeito, do nada o jogo desandou. Ah não, o KDF é um time melhor, não tem o que fazer. Gente, relaxa, no intervalo desse jogo vamos ter a LLA, hein. Essa aqui é a última série, né, se a KDF ganhar, mas como vocês gostaram tanto da LLA, a gente vai terminar a série da LLA pra vocês. Brucinho vai ficar até meio-dia com vocês aqui, vendo a LLA. Boa? Vai pô, tu não prometeu? Vou não. Achei que tu que tinha prometido. Que isso? Caralho, que porra é essa? Cara, viu, o cara ultou, mano, tá em choque. Já tá na LLA. Tira da LLA. Não, pô, foi NT, foi NT ali, foi NT. Mas... Foi NT, foi NT, foi NT. É. Queremos... Nossa, o que é isso, cãs? LLA, isso aqui é LLA. Minerva Edu... Que isso? Mano! Que isso, galera. Que sequência? Que isso? Que isso, que isso, que isso. Que isso? Que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso. de gameplay feia, mano. Tira! Que porra é essa, cara? Jogão. Ó o Kuz. O Cans vai entrar e vai morrer, mano Eu tô até vendo Roubou Não, não roubou Se fosse tu, tu roubava, você tá ligado, né? Óbvio, né? Teu papai, porra Cara, é que eu acompanho Mais LPL LPL é muito Tipo, mais porradeiro, tá ligado? Dá até time debaixo de tabela Assim, mano É, LPL é mais sangrento É mais sangrento e a mecânica é um pouco melhor também, velho Se a gente tira os nicks aqui, me lembra LLA Foi que foi feio, mano Não, não, não Não digo de ter muitos abates na LPL, guys Eu digo de, tipo Mais luta, né? Mais luta e mecânica também, tá ligado? É Pô, a mecânica que aconteceu ali nessa Playbot Site foi Cara, o Ted é refém desse time? Provavelmente sim Pelos status que ele tem É o que parece, né? É o que tá parecendo Como, é tipo, como se O micão fosse o cara que desse mais damage No CBLOL, tá ligado? Aham Tipo, a DRX é tipo uma Liberty Ih, mano, a DRX pegou seis larvas, tá? Ué? Quais? Mano Que porra foi essa? Mano, ia mudar o que ele pegar aquela larva? Me fala, Revolta Mano É, guys É isso, né? Ao que tudo indica Teremos terceiro jogo Que significa Intervalo E vocês sabem que intervalo É É sinônimo, né? É sinônimo Intervalo Rima com o que? Ou Revolta L, L, A Intervalo L, L, A O greu tá foda De lhe sim Lembra um pouco, né? Lembra um pouco Cara, ouso dizer Que a L, L, A Estava melhor Tá? Ouso dizer Pior que eu tô fechadão contigo E eu não abro mão disso, tá? É Tô falando, pô Assim, dava pra ver O quanto O Lucian do Trigger É melhor que o do Ted Eu continuo dizendo Inspire P.W Focuse Resolve Caralho, essa hora da manhã O cara tá mais louco Que o Batman mesmo É, a diferença do P.O.C.G.D. Lee Pro C.O.C.D. Lee Tá grotesca Mas é que também Tipo, a KT É bem melhor Que a KDF, né? Tem isso Trigão, assombração Já jogou Não ou 30 ovos 10 reais Tá um a zero, né? Tá um a zero, mano O jogo tá pausado Ele vai voltar depois É, isso é caro Cara KT contra KDF Quem ganhou? Cara, KT nem jogou Contra KDF Ah, o Guerreiro ali Que falou Louco É, volta Tá se divertindo Pô, me divirta, mano Vamos fazer isso aqui Nossa senhora Vamos de LLA Tá dado o aval Tá dado o aval É, tá? Você tá dando o aval É, o que eu vou fazer isso aqui? 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 Um coqueiro do DDG. Tem, mano. Tem um guerreiro. Tem um guerreiro que chega lá 8 horas. Daivara Carmen. Ih, metade da vida. Ah, mas ele está suave. Os caras estão sem cooldown. Cacete, está sem nada. Tem um cara no CBLOL. Opa. Ei, Cus. Ele tem flash ainda. Ele não morre. Ele tem flash, pô. Ele não morre, não. Ele mata... Ai, o Malcoia cancelou. O que é do Lissin? Caramba, mano. Isso foi bem jogado. Não, não o mendigo que foi ver o office. Tem um maluco, guys. Que ele chega lá 8 horas da manhã. E ele só vai pra dar soquinho. nos pro players. Tipo, cumprimentar. O primeiro time que chega no CBLOL ele chega às 11 e meia da manhã. E o maluco fica desde as 8 pra cumprimentar pra cumprimentar todos os pro players que chegam. É... Brucer? Porra, eu? Tá doido? Eu vou cumprimentar esses caras, mano? E digo mais, guys. A história não acaba. Sábado estava fazendo 40 graus. Ele estava de moletom debaixo do sol esperando os caras chegarem pra cumprimentar. esse é o mais louco que eu já vi, mano. Lá. De moletom, mano. Agora pensa. Tu fazer isso todo final de semana, Revolta. Tá em coragem? No CBLOL? É. Cumprimentar. Qual o que do Malcai? Qual o que do Malcai cancelando? Nossa, muito pique. Cumprimentando? Não, cumprimentando o Spree. Não, mano. Pior que eu não tenho o pique pra isso, não. Spree. Mas pelo menos ele não sobe no coqueiro, né? Pra tirar foto do Dudão. Duduzi, cara. O Duduzi é na janela. Caralho. Calma aí que minha gata tá meando. Deixa eu abrir o pé. recebendo mais chances no top lane que não tem o Kassan Tangent aqui. Carma. Todo mundo ama... Todo mundo ama o Carma, mas... E o Carnaval não tá puro, não, guys. O Carnaval não fez bem pro Guerreiro, não. Foi, tipo, três anos. Sim. 2021. 2021. E... O que foi? Me? 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 Oh, meu... O Carma, ele faz dano, ele ainda não interagir. Se você fizer no jogo 1, você interagir com o Carma. Você encontra o caminho de interagir com o Carma, mas... Esse Ione tá forte, hein, o Revolta? Tá, né? Tá. Tá muito forte. Ele tá jogando bem, Johnny, você sabe? E ele tem esse Ione, tá? Ele tá jogando bem mecanicamente mesmo. Pô, ele tá dando o maior gap de farm ali, viado. Ele não tem 4 de farm, mano. 2 barra 0. Esse... Malkine vai provar para... ser bem forte e preventar eles de entrar bem facilmente por pressar. Sim. Eles estão tentando, eu acho, de novo, mano, o Rascal, o Givan no top pra garantir o Drake. Só que agora é legal pra eles que tá perto da Soul Punch. Opa! É agora, Revoltinha. Fight off the game. Não, se a cada F perder, acabou o jogo, tá? Aqui, cravei. eu tô muito cedo, hein, mano, esse Ione não... Nossa, o Bulldog! Fez a play do jogo, play do jogo. Ah! Pegaram o Drake e morreu 2, né? Morreu 3. 3. Vai tá morto. Quem pega essa kill? Vai ficar... Pra cena? Pra cena. Eita! Bulldog vai ser solado! Ah, zone as god. Mas dá pra matar, hein, mano? Tem flash? Ai, soladinho! Pô, NT, NT, NT. ele tem esse Ione. Tem, ele tem o Ione. Uh, building Sony a second here, but losing half of its utility, outright, um, this moment is really, really rough, um, they maintain the armor, obviously, but, put me a tough one there, as, you know, Setav is finding his moments, but, this ultimate here, is actually unable to lock Kuz down, so, it's pretty scary, when they decide to go in, and kind of all in here, Não, 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 meu mousepad não Tu mousepad é aquele mousepad de mil reais dos ProPlayer? É da Vaxi A B? Como é bad? Não é ideal O Peone é um campeão muito enrolação, como sabemos O Bulldog, ele fica acertado por aquele Não conheço esse mousepad Ela está vibrando agora Ronronando Vibrando Não faz barulho, tipo, ela só fica vibrando Mesmo se tu chegar bem pertinho com o ouvido e não faz barulho? Não, não, aí faz Aí faz, bem pertinho É, o gato que tem o ronron alto normalmente é gato um pouco maior, tá ligado? Mano, a gente não tá falando muito dele, mas ele tá muito forte nesse jogo, o caçante, tá? Ele tá bem Tu viu o item da Karma ali? O que ela fez? Ela fez uma Shurelia? Vi Shurelia Pô, é ruim Pô, é ruim Não é ruim Só que eu preferi uma foa pezona Pô, é ruim 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 O Nobru tá tomando banho, guys Tá se lambendo inteiro aqui Pô, é ruim Pô, é ruim É Pô, é ruim Não dá mais vida a Shurelia Beleza, Shurelia Beleza, Shurelia Mas ele é bot, certo? E eu acho que isso é porque o Rascal não tem o flash ou o teleporte, então ele não pode realmente ser bot E, como você mencionou, eu acho que ele, lentamente, não vai ser capaz de combater o Caçante com o Caçante online E não é só o Caçante Ô, Bruce, e o teu cachorro? Tu já ouviu a iniciativa Pix? Para, mano Então, eles dizem, ok, nós temos que combater isso Eu falo isso de meme, mano, e tem cara que acredita, tá ligado? Isso que é foda Mas... Se mandassem comer... Cinquentinha da padalha Ah, tá de brincadeira, porra Sou burro, mas nem tanto Cadê? Deixa eu ver se o dog... Acho que o dog tá dormindo, só os gatos que tá acordando Ok, então... Então... Eu não posso realmente defender o ultimo, eu não posso fazer isso, mas... Eu vou te dizer, eu acho que tudo que levou até aquele momento, antes que ele pressou R, foi bastante bom, certo? Tu já teve cachorro ou revolta? Já O nome dele era na bunda? Não Certeza? Sim Mas vamos supor que você tinha um cachorro Opa, fight Fight, fight, fight Tá bom, pra DRX aqui não tá bom? Não, pra KDF, ó Conseguiu... Pegar o... O terreno? Ai, mas eles... Eles dão trash de baron, mano O Ioni e o Lucian faz... É, tá melhor pra DRX Tá melhor, tá melhor, tá melhor Ei, o Azir vai deixar ele solando sem TP, o Drake, é isso? Ah, mas eles não tem visão Cara, aqui deu, aqui vai dar DRX, tá? Vai mesmo O Azir não chega a tempo, mano Eles vão fazer, DRX vai fazer o Drake, o Baron, quer dizer Hum, viraram Pô, tá de boa, tá de boa, não tá não? É que foi no Nautilus, né mano? O Cassante e o Tomal, o Cassante e o Tomal Ó, dividiu a fight Ó, belo flash do Bull, mano Ei, deu o KDF, deu o KDF, deu o KDF Guys Caralho, o Cassante e a bonecaço, mano Ele separou a fight, mano Ele separou a fight Cassante e a bonecaço, mano Eu quero dizer, tem tantas coisas diferentes Para falar sobre nesse momento Para DRX É tão indecisivo As chamas não são claras Não são claras Não tem decisões que foram feitas E se você... É porque é um time muito melhor, mano É Eu sinto que essa DRX é muito perdida Mid late game Ó, Fawno Freaks já estão prontos para ir E Dudo é tão ruim Ó, o flash do Bull na ult do Yanni foi bom, mano Foi mesmo Ele ia morrer Eu posso tirar seu jungler Você não pode mais ficar com esse Baron Eu não posso matar ele por mim Mas eu posso tirar você do Baron Porque eu só posso tirar esse jungler Ele custa o tempo suficiente Para o Bulldog aparecer O Bulldog está pronto para fazer o dano O Spongebio está zonado E a equipe está corta em meio E mesmo com ele O único amigo que está fazendo Onde está o palco Não vai haver nenhum O jogo já foi terminado Antes de começar Eu realmente não entendo, velho Eu queria muito ser pro player Só para entender O porquê que cacete passa todos os jogos Às vezes tem muita coisa que é roubada, tá ligado? E aí tipo, não dá para banir Mas eu acho que ele é uma das coisas roubadas Que tem que banir, entendeu? Mas eu acho que a maioria dos pessoas não pensa assim não É, mano Ou ele passa, tipo Se ele passa pro 4 e 5 Ele não toma ban Ele não toma ban no 1, 2, 3 também Sei lá, velho Ou essa Karma aí está fazendo Outro item de suporte E esse cara não vai dar Essa Karma top aí é fraude Cadinho, o que é isso? Ah, mano, pega Lulu top, porra Não, pelo amor de Deus Eu não acho que falta ban não, guys Não acho não Não, se colocar mais ban no League of Legends Aí não vai ter AD Carry, né, guys? Não vai ter AD Carry Se os cara banir 10 AD Carry, acabou Também, sabe Tem que jogar de civil Tem que jogar de civil Realisticamente falando É difícil você, tipo Balancear o jogo Porque é muito boneco E o meta muda muito de 2 em 2 semanas Eu acho que Ou mais falta, mas AD não falta Ou mais falta, mas AD não falta Sim, sim, gente Tem rolo geralmente que sofrem Tipo AD Carry Jungle Imagina, se pode banir tipo 7 jungle Fudeu, pô Aí vai jogar de Scar, né? Shyvana Mas AD sofre mais, mano Tem muito pouco AD, velho Ah, tem mesmo Tem que jogar de Talon, né, mano? Puxa vida, que tristeza Não entendi, Bruzer Qual foi o nick do cara? Shyvana Cansada Esse cara sofre Tadinho Bonequinho ruim, velho Caralho, mas o Siege tá difícil, hein, mano Opa Nossa, o Ione Caçante Caçante Ai, 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 ai Saiu barato até, mano Saiu baratíssimo Oh, o Ione tem 3 itens E não consegue matar o Nautilus, velho Não, cara, para de me morder, cara Por que você tá me mordendo? Morreu Opa Tadinho, mano Brucer para de morder o Revolta? Obrigado, velho Tu me acha gatinho, Revolta, na moral? Acho que o silêncio dele já é o suficiente Voltei Qual que é o top? O que eu perdi? Caralho O cara subiu na... O cara subiu no coqueiro, mano Pra tirar foto do Uzi Tu ficou sabendo dessa aí? Fiquei, mano Mano, os caras são tipo o Neymar e o Ronaldo e o Gaúcho, pô Ou, é isso aí Ou, perdemos o time de golfe E por isso Quando nós não... Nós vemos as pessoas não te venham a Senna É só um problema tão grande E cada um jogo que nós temos visto hoje E nós vamos adicionar mais Para a lista de Senna e Nautilus Que no final, eu acho que É muito provavelmente aqui É só que você vai ganhar Caralho, cara Para de me morder, mano Meu Deus Meu Deus Esse gato ronrona, não Ele só vibra Ele vibra, ele morde, ele arranha Mas é tudo com carinho, tá ligado? Não é tipo... Não é tipo pra te machucar mesmo, tá ligado? Oh meu Deus Olha você, olha você Ficando pendurada Porque você tá fazendo malabarismo aí Cega, cara Meu Deus Hashtag Bruce é na LLA Do nada Guys, eu tô passando essa LLA, viu? Conheço uma pessoa que... Mano, é o sonho dela fazer Me enerva na LLA Começa com Dater e hermana com Boy Ai! A Senna tem 74 almas... Noventa e quatro almas Tá pouco, não tá não? Pouco, né mano? Bem pouco Mas assim, é que... A Senna quando ela joga com dois ranged Não é tão fácil estacar muita alma, tá ligado? Pouco mais complicado Não vai dar dano nunca nesse cacete Esse Lucian, tá ligado? Olha lá mano É carinho, tá ligado? Parece tu fazendo carinho na sua gata aí Os caras batendo no cacete, tá ligado? Ele bate, 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 bate O cara se rila, tá ligado? O cara sente um carinho, mano Mano, e o jogo virou legal, né mano? Virou Cario Não, e Barron aqui eles fazem dois Policinha e Azir, tá ligado? Não, 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 não Eita! Belas Onias do... Do Dog Acabou, guys Aqui mata o Malcai e Barron Malcai e Barron Acabou mesmo Caralho, o Ted refém, tá? Cara, GG não dá porque a Karma limpa a wave, tem que ser Barron Eita! Bulldog! Cara, o Bulldog ele tá tendo esse jogo, né? De... De Azir De Azir, ele tá tendo, mano Eu acho que é Barron, né? É Barron, é Barron Muitos Barons Cara, me dói dizer isso, tá? Mano Mas o Setup está sendo refém nesse jogo Bom O boneco dele também é meio meme, né, velho? Olha isso Ih, rapaziada, outra coisa, tá? Já tivemos quatro jogos com Senna, Nautilus E pelo que tudo indica, Senna e Nautilus vão ganhar todos os jogos Fizeram Barron KDF Sim Eu quero dizer, ele só coloca o seu rosto Na sua rosto E se eles nunca tentarem CT-Chain ele Ele é Cassante Então ele diz não E, eu quero dizer Isso é realmente a essência O que é isso, galera? Estão falando que é Ione do Gravatar, pô? Mas ele tá jogando mó bem, mano Caralho, velho Tá chamando o Gravatar de ruim, Dog? Não, eu tô falando que o Ione dele é a perninha Ai Caralho Filho da puta Ai E o Jaxo Ele está permanente em combate com você E você está ativando E você está tentando Ativar Ativar Então ele tem tantas resistências Caralho, mano Tira esse negócio aí Caralho, mano Tira esse negócio aí Mano, não O cara ali viu mó mordidão, cara Ele tá mordendo forte o meu braço, mano Tá falando de vibrar Que não sei lá o que Calma, meu dog Live errada, Bruce Essa live é da senhora e sua mãe Respeito sempre Com certeza Com o maior amor e carinho, né Isso sente um pouco como o bom O frio de 21 dias Que cingue de tóxico, mano Tu acha que o veneno é pra quê, porra? Ah, vai fazer aquafluxo ali agora? Acho que vai, mano Pô, mas assim, eu acho que ela entrou muito na build, tá ligado? Só que eu acho que Mesmo se ele faz AP Não é bom essa karma top, mano Não, não é bom mesmo O karma midi é muito roubada, cara Co-square Torelia Torelia é para o atento, mas Quanto Freak é tipo Mas você não pode me engajar, eu tenho 2 pessoas insides Então eu estou ganhando em todos E vocês não podem me encontrar E vocês não podem me encontrar Imagina se eles tiverem uma hypercarry com isso Você tem Karma com Mikael e Torelia E você tem Melio com Moonstone e Arden Sensor E aí E aí Eu acho que ele é meio de um carry Eu quero dizer, ele tem IE Ele não é hypercarry 80 carry, vamos ser real Eu quero dizer, ele é Eu quero dizer, ele é Mas como você mencionou antes Como o Lucian não está realmente Não está fazendo muito em 40 minutos depois do jogo Ele não é muito tanqueiro Ele foi muito difícil para ele fazer Melee, você sabe Desante muito E me matou ele Mas Você sabe Ele tem 3 Ele tem 4 kills nesse jogo Ele tem 4 itens O jogo deu uma mornada, guys Bem tranquilinho Deu Mas O resultado final nós já sabemos É muito difícil a cada FP desse jogo, mano Não tem como Não tem como Tipo A Karma não tem dano O Ione tem dano, mas ele morre muito rápido Ele é muito squish E o Lucian Pô Eu não sei, velho O pessoal está pegando o Lucian Milho E não está Tendo dive bot Não está tendo tantas play, tá ligado? Está bem estranho, velho É, está estranho esses Lucian aí mesmo 3 3 Lucian Milho Hoje Os 3 perderam Ou 4, eu acho Foi 4, né? É Tipo A Senna Nautos ganhou todos os jogos, né? Foram 5 5? Foram 4 4 4 Senna Nautos e os 4 ganharam E teve 4 Lucian Milho 4 Lucian Milho Ou um Lucian Nami Não lembro Uh, verdade Teve um Lucian Nami Não 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 Ah, pode crer É Talvez É E como que a KD ganhou da G&G? Rapaz Amassaram Eu vou te falar O Piosic amassou o Canyon Amassou Olha as stacks aí da cena A NCK não coloca os stacks no lugar da Runa Não, não Você vê lá ou faz isso? Faz, né? Faz, faz Pior que o Piosic foi MVP nos dois jogos, o cara Jogou muito bem hoje BDD também jogou bem É, mas o Piosic ele tava tipo nos jogos da vida dele, mano Inspiradaço, inspiradaço Provavelmente Como que a gente vai lutar contra o botão azul em vez? Claro Eu sou Elias Acho que os caras tão fightando pelo Red, tá ligado? De caralho Cara, vão ter três Barons nesse jogo Guys, o farm da cena é normal, pô A cena D, ela não farma, tá ligado? Vai, agora é a hora Agora é a hora, mano É a melhor chance da DRX aqui De entregar o jogo Bulldog no flank Hummm Ah, o Setab errou O Setab não entrou bem, mano Perdeu o Flash, mano, a cena Gás, tá sendo jogado? Tá, tá Nossa, bons olhos Beitou bem Ai Kai jogou Que insect lindo Caralho, o Kai jogou muito Todo mundo, cara Mano, o Kai jogou muito O Kai jogou muito E o Setab deu mais dano em uma fight do que o Grevittar no jogo inteiro, tá? Só queria falar isso É mesmo, ele deu nove caras de dano E perdeu a fight Cara, sem Barão eles não GG Mano, não é GG, cara Os cara precisa do Barão, não? Ah, eles vão dar GG De alguma forma eles vão dar Cara, eu Acho que a Karma não chega pra limpar o jogo Não limpa, não limpa Nossa GG, GG Humilhado, tá? E o GG Deu GG Deu a lógica, guys Deu a lógica Tivemos uma zebra, né? Na primeira MD3 Foi até meio preocupante Como assim? Putz, tiveram uma lógica Que a gente achou que a DRX ia ganhar Teve, teve o começo do jogo, né? É Eles pegaram dois Drake E tava com dois K de lead No jogo O Cust se matando Que nem um pão É, o Cust jogou muito mal No começo do jogo Só que depois ele jogou muito bem As fight Mas tipo, LCK é muito isso, mano Tipo, é muito difícil Ganhar de um melhor É uma liga muito controlada Tchau, tchau